Olha o treta, é aqui parceiro, dá barrigo! Rumando pedra, nossa! Tô rumando pedra! É nunca que te quero! Dá barrigo, tá barrigo! Para! Bom dia, meus amigos! Partindo pra feira mais uma vez. Rapaz, essa caravana já foi melhor, viu? Pois é, né? Não tem água hoje em dia. Antigamente tinha cerveja, tinha boêmia, a última que a gente tinha boêmia. Ele disse que a viagem é curta e eu não pensei não. Cada um trouxe a sessão aqui. Por isso mesmo que a viagem é curta. Tem que ter mais cerveja ainda, pô! Ser maluco! Última caravana pra feira, a Arena Cajueiro. Foi quanto? 2x2. 2x2. 50 reais o ingresso, meu irmão. Tomara que hoje seja mais barato lá. Pô! Tremendo pra carava, você toma mal de Parkinson. Ó a Melancia aí, ó! Primeira caravana de Melancia aí, ó! Ó, Melancia! Ó! É! E aí, hoje é o quê? Tudo nosso? Hoje é tudo nosso! Nada mais, nada menos que 300x0! Rony, estamos juntos! Estão 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 juntos! Aí a gente vai pegar uma pra ir pra outra mais humilde Vocês tem que assistir o serviço e deixar o like Pra bater aquele dinheiro lá pra gente comer nessa churrascaria Porque senão não dá, caralho São 12h32 Cadê? É exato os 12h32 da tarde No segundo tempo da partida de logo mais Aos 17 minutos Vai começar a tempestade mais uma vez Feliz Santana Com isso, vai estar 0x0 o jogo Nixon mais uma vez, de cabeça, 1x0 vitória Rapaz, a gente almoçou ali na churrascaria Rodízio, batendo certo Comi pra caralho Agora essa chuvinha aí, porra A vontade de estar na minha cama, dormindo Embaixo do lençol Porra, já pensou outro 0x0 hoje? Deus me livre, meu parceiro Comara que seja um 5x4 hoje 3 gol de Nixon, rapaz Que isso, a galera tá confiante, hein Ingresso 20 reais, a meia Parece que não tá cobrando inteiro e meia Mas valor razoável, né Ano passado na Arena Cajueira A gente pagou 50 conto Ó, lá na maior putaria do ingresso Aqui, porque teve gente que comprou ingresso de 20 Na bilheteria lá do outro lado E teve gente que comprou de 40 aqui E aí, Piteco? Manda um salve pra Piteco aqui Qual é Piteco? Ô, Piteco! Cadê, cadê? Cala o Piteco ali, ó Cala o Piteco! Cala o Piteco! Sempre em Feliz Santana é confusão, rapaz Comprando ingresso de 20 reais aqui E aí disseram que o ingresso de 20 Na verdade não é meia Na verdade é pra torcida fluminense Então a gente teria que ir pra torcida fluminense Aí tá tentando resolver aqui É, coi! Você que tá criando confusão aí, não sei o que não Tá rolando treta aí aqui, parceiro! Tá rolando treta aí aqui, parceiro! Tá rolando treta aí, parceiro! Camisa 12X falando Eita porra, eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vumando pedra! Vumando pedra! Vumando pedra! Vumando pedra! Vumando pedra! Vum! 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 Rapaz, toda vez em treta de Santana É uma treta, viu? Vamos pra esse jogo aí agora Faltando já, começando aí Ó, Hugo Fraga aí, ó Eu sempre prefiro esse Santana representando Faltando! Bora! Nego! Nego! O primeiro time bota pra comer E o nome deles são vocês que vão dizer Vitória! Amante meu leão E a força de onde vem Essa docida E pra eu te vibrar Uou! Vitória meu amor! Uou! Você vai onde eu vou! Filha da puta, o cara subiu sozinho na área Vamos virar nego! Vamos virar nego! Uou! Vamos virar nego! Bora Nixon! Nixon filha da puta! Boa! Vamo, vamo nego meu leão! Vamo, vamo, vamo meu leão! É por você que eu canto até o final! Vamo, vamo! Mateus, mateus! Uuuuh! Eu sou perto demais! Ouvi boatos que ia ter gol de nitro sem de cabeça, hein? Vai nascer agora! Que louco é, velho! Vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O meu time é a razão do meu viver, vitória para sempre. Fim de primeiro tempo, joia da princesa. Você está pagando a cerveja pra mim? Porra, momento histórico aqui, o pessoal está pagando a cerveja. Obrigado por você, junto. Galera, dando um intervalo da chuva aí. Vai rolar bola, hein, pai? Mais chuva na cabeça. Lança a caninha. Olha lá, só mais o lado do Vitória, mostra lá. A chuva está molhando tudo. É nóis. Vitória, eu te carrego no peito. Vitória, você é meu amor. Vitória, essa é sua torcida que está sempre cantando. E vamos, vamos, negou. A chuva apertou, meus amigos. O bicho está pegando. Eu avisei que a tempestade veio no segundo tempo, não botou fã, não é ideia? Falta o gol de cabeça de Knicks, hein? Opa aí, que cruzamento lateral, porra. Que cruzamento baixo desse, velho. Só da puta, marca o pênalti desse aí. Desgraça, velho. Que maluca essa porra, velho. Ele vai escorregar. Não dá tempo de virar ainda. Ele pegou ele no rebote, os caras fizeram, que merda mesmo. Que porra, rapaí? Opa aí, que miséria, rapaz. Vai, vai, lateral, vai, vai. Ganha, ganha. Botar na frente, vai. Botar na lateral, caralho. 30 minutos de jogo, o cara só fez uma mudança, velho. 30 minutos de segundo tempo, só fez uma mudança, vai mudar as duas agora. Rapaz, vou falar uma coisa, viu? Vim pra feira, assisti campeonato baiano, sub-23, embaixo dessa chuva. Não é pra qualquer um, não, não, parceiro? Não, não, parceiro, diga aí. Não, 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 não. Já não tô mais enxergando nada, só sobrevivido aqui. Só tô sobrevivido aqui nesse perão, não tô vendo mais nada, velho. Até o final! Vamos, vamos, vamos! E vamos, 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 meu leão! E vamos, 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 meu leão! É por você que eu quero até o final! E vamos, vamos! E vamos, vamos, meu leão! E vamos, 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 meu leão! É por você que eu quero até o final! O que é meu time? Bota pra fuder! O nome dele, então, você que vai lhe der! Oh, 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 oh! Vitória! Ainda bem que tem eu pra filmar essas cov, aqui, no Ninguém acredita nessa chupa aqui, no Sube 23, no Sube 23, no Sube 23, no campeonato baiano. Ainda bem que eu posso filmar essas cov. E eu pego o dia inteiro! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Uh, 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 uh. O que é? O que é? O que é? Nervoso demais, velho. É uma merda hoje. Hoje, sim, galera. Não sabe fazer cabelo, velho. Olha o Vitória chegando! Apoio até o final! 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 Apoio até o final!